E eu quero saber se o pessoal de casa sabe tudo sobre o reality, porque vamos lembrar quem são os campeões das últimas edições. Roda aí! Quem será o novo milionário ou milionária da temporada 14 de A Fazenda? Pelo reality, muitas lendas já passaram e algumas conquistaram o coração do público e a conta recheada de dinheiro. Será que você lembra dos campeões das edições anteriores e sabe por onde eles andam? Quando participou de A Fazenda, em 2009, ainda eram recentes as acusações de agressão de Luana Piovani contra Dado Dolabella. A fama de Bad Boy e as oito roças que enfrentou não foram suficientes para eliminar o rapaz, que foi o primeiro campeão do reality. Karina Bach já era uma artista muito querida quando entrou em A Fazenda 2, em 2010. Anos antes, na própria Record, ela já havia participado da versão brasileira do Simple Life, ao lado de Tiziane Pinheiro. Por conta do carisma, escapou de muitas roças e levou para casa o prêmio de um milhão. Exibida no final de 2010, Daniel Belno foi o grande campeão de A Fazenda 3. Na época, com 33 anos de idade, o rapaz já era modelo e tinha trabalhado para grandes marcas. No entanto, não era muito conhecido do grande público. Após o reality show, Daniel passou um tempo nos Estados Unidos e continuou trabalhando como modelo. Joana Machado entrou em A Fazenda 4 como a ex-namorada do jogador Adriano Imperador. A temporada começou em 2011, um ano após o relacionamento ter chegado ao fim. A loira conquistou o público com o seu jeito explosivo e sincero. Exibida em 2012, A Fazenda 5 contou com um time de celebridades incrível. Entretanto, Viviane Araújo foi a grande campeã da temporada. Muitos consideram a vitória de Bárbara Evans em A Fazenda 6, de 2013, bastante controversa. Principalmente pelo fato da modelo não ter se destacado tanto ao longo da temporada. Mas, de qualquer forma, ela foi a grande vitoriosa da edição. E do lutinho de muitos adolescentes, D.H. Silveira, ex-vocalista da banda Cine, foi o grande campeão de A Fazenda 7, em 2014. Antes de entrar em A Fazenda 8, de 2015, Douglas Sampaio já havia trabalhado como ator em algumas novelas e foi o grande vencedor da temporada. Após um ano sem exibir o reality show, A Fazenda 9 voltou em 2017 e com o slogan de Nova Chance, um elenco inteiro de participantes conhecidos de outros realities, Flávia Viana foi a grande campeã da temporada. Apesar da trajetória polêmica na TV, Rafael Ilha conseguiu se destacar em A Fazenda 10, em 2018, e conquistar o público. Ele ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão e também R$ 45 mil e duas TVs de 50 polegadas, como prêmios de atividades ao longo do confinamento. Antes de entrar em A Fazenda 11, de 2019, Lucas Viana trabalhava como modelo e chegou a participar de um programa de onde foi expulso por agressão. Em A Fazenda, teve um relacionamento complicado com Aria Almeida, mas mesmo assim foi o campeão da temporada. Quando entrou em A Fazenda 12, em 2020, Jojo Toddynho já era uma personalidade bastante conhecida, principalmente nas redes sociais. E não deu outra, né? Jojo foi a grande campeã de A Fazenda 12 e conseguiu superar até o fandom de Biel bastante poderoso. Em 2021, o barraqueiro e divertido Rico Melquiades foi o grande campeão, com seu jeito esquentado e justiceiro. Ele deu o que falar, dividiu opiniões, mas a maioria votou para que ele levasse o prêmio. Já estamos ansiosos pelo que vem por aí! E aí